Joelma expôs no Altas Horas uma doença grave que poderia evoluir para algo bem mais sério e que afetaria seu sistema cardíaco. Como um todo a cantora Joelma foi uma das convidadas do programa Altas Horas que foi ao ar na noite do último sábado, 25, na Globo. Na atração, ela fez uma revelação sobre algo que pouca gente sabia até aqui, estava com uma doença brutal em relação ao seu sangue que, caso não fosse tratada, poderia levar para algo bem mais sério. Foi Serginho Groisman que pautou o assunto ao comentar que Joelma estava sofrendo com uma constante ofegância. Ela, vale recordar, já foi infetada com Covid-19 por duas vezes, tendo adquirido várias sequelas, e uma delas foi justamente essa da falta de fôlego, mas mal imaginava que era decorrência de algo mais sério. Joelma fala sobre descoberta Joelma chegou a consultar seis diferentes médicos, mas nenhum deles conseguia apresentar uma solução para o problema. A causa foi descoberta há pouco mais de um mês, por causa de um exame que teve que fazer despertenciosamente. Eu inchava e perdia completamente a energia, não conseguia fazer nada, disse ela. Aí fui fazer uma hemoterapia, em que você tira o sangue e aplica no músculo, e percebi que meu sangue não estava com uma cor normal. E estavam com dificuldade para tirar meu sangue. A pessoa não conseguiria tirar assim fácil, contou Joelma no programa, relatando a sorte que foi ter descoberto o que estava lhe afetando. Cantora foi ao hospital para tratamento, então aí descobri que meu sangue estava coagulando, olha o perigo. Então, agora estou fazendo tratamento, completou a cantora, aliviando os fãs com a notícia de que está se submetendo a um tratamento. Ao que tudo indica, os médicos estão cuidando direitinho da loira, já que ela não pareceu ofegante durante o programa. Então, vamos lá.